Arro família, estou aqui com montanha, com a cuque, com um monte de mosquitinho aqui que essa hora começa a aparecer nessa época do tempo, estou em Araras, Serra do Rio de Janeiro, distrito de Petrópolis e meu nome é Marcelo Chama, fui iniciado na tradição Lakota Sioux da América do Norte como Chantywambi Rokshila que significa Menino Águia Coração e na tradição Ananda Marga do Oriente como Mahadeva e fui convidado pelo meu amigo Thiago Das para participar desse webinário de aprendizagem viva e aceitei esse chamado dele com muita honra e gratidão porque venho acompanhando a vivência dele e do Marcelo também, lá em São Lourenço e no Mato Dentro, nas terras altas da Mantiqueira e eles realmente são a aprendizagem viva e vêm buscando cocriar ambientes que possam manifestar essa realidade da aprendizagem viva e eu também acredito muito na aprendizagem em rede, esse compartilhamento de conhecimentos em rede e acompanhei também esse intento deles de criar espaços também de colaboração, espaços de gestão distribuída, então para mim é realmente muito gratificante estar participando desse webinário. Quero mais é bater um papo com vocês, um papo bem fluido sobre algumas coisas assim que eu venho vivenciando e também outras que eu tenho canalizado a respeito de pedagogia, a respeito dessa geração que está vindo por aí, que já está aí encarnada e também sobre uma nova possibilidade de aprendizagem que eu sinto que a gente possa estar manifestando nessa nossa geração agora. Então vou começar falando dessa geração que nós estamos, primeiro na geração de adultos e depois na geração mais dos curumins. Eu acredito, pegando três momentos assim da evolução da consciência aqui na Terra, que a nossa consciência coletiva passou por três fases muito importantes. Uma foi a fase dos hippies, a fase ali do final dos anos 60, onde teve todo esse movimento de contracultura e de expansão de consciência e dentro disso teve alguns paradigmas que foram quebrados para a gente ter essa liberdade não só de expressão, mas uma liberdade também de forma de vida realmente, entendeu? E essa liberdade ela está crescendo para a gente poder fazer bom uso do nosso livre arbítrio, que é uma lei universal que impera aqui nesse planeta tão maravilhoso que é o planeta Terra. Então os hippies vieram e abriram esses caminhos, alguns momentos nem souberam lidar tanto com tamanha liberdade, expressaram ela na arte, na sexualidade, na forma de se alimentar e avançaram muito. E a gente deve ser muito grato por essa fronteira que eles abriram. E aí veio essa outra geração, que é uma geração que foi anunciada desde a convergência harmônica em 1987 e vários movimentos assim, movimentos de ativação do portal 1111, movimentos de ativações de portais que estavam fechados desde a época de Atlântida e vieram anunciando esse momento de grande transformação que aconteceria por volta do ano 2011 na leitura de alguns, como o Yanglong Gold, eu gosto muito da leitura dele, do calendário Maia, como também outras tradições que veio como no final do ano 2012. E eu acredito até que a leitura de 2012, que é o ano Tormenta, agora eu não lembro exatamente se era Tormenta Cristal, não lembro bem Tormenta o que que era, não lembro que esse ano ele foi datado para ser o Solstício de Inverno do Hemisfério Norte e aqui, como o calendário Maia começa dia 26 de julho, no Brasil ele aconteceria o Solstício de Inverno desse ano, que eu acredito ser Tormenta Cristal, mas era Tormenta alguma coisa, e era para acontecer no ano de 2013, junho de 2013. Então, não importa exatamente, no espaço não é uma coisa linear que tem ali aquela conta que passa por uma transformação, mas esse período que a gente pode colocar aí como entre 2011 e 2013, que 2013 foi aquelas manifestações todas no Brasil que a gente acompanhou, foi quando a sociedade sentiu esse empoderamento deles também, uma liderança distribuída em rede. Eu tinha muita expectativa também, esperança da transformação que teria nesse período, e muitos aconteceram e estão acontecendo ainda no nível mais micro, entendeu? A gente não é possível de ver essa transformação mais macro no planeta que a gente esperava, algumas pessoas esperavam que poderia acontecer a partir de 2012, seja por uma transformação cosmológica, seja por uma transformação biofísica na Terra, mas ela foi acontecendo e está acontecendo internamente, dentro da consciência de cada um. Essa é a nova Terra, realmente, que a gente tanto fala, ela é uma nova visão de mundo que está dentro de cada um. Então, eu vejo que essa geração que tinha essa grande esperança em 2012, ela ainda está aí muito ativa, mas essa transformação não foi tão visível quanto a gente imaginava. Mas eu acredito que essa geração que vivenciou esse processo, ela está se atentando a uma coisa que outras gerações não pararam para ver isso, que é em relação à educação, que é em relação à pedagogia. E eu acredito que a gente vai ser uma geração que vai ficar lembrada como uma geração que parou e olhou para as futuras gerações. Os Lakotas e URCS, eles olham as sete gerações à frente. Então, eles estão muito atentos a essas novas gerações que estão por vir. Mas eu queria trazer essa atenção que tem acontecido em muitos continentes, de grupos de pessoas que estão parando para olhar a forma que estão educando seus filhos dentro de casa, a forma que estão educando seus filhos na escola. E eu acredito que esse webinário, ele surgiu dessa necessidade da rede, que é o todo, que é o todo conectado, que é o universo e que a gente manifesta aqui nesse planeta, nessa nossa rede planetária. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre esse movimento que eu vejo, seja através da antroposofia, seja através da educação montessoriana, seja através da pedagogia livre, numa linha de escola da ponte, projeto âncora. Eu vejo várias linhas de pedagogia que estão vindo numa tentativa de transformação para o status quo, pelo modus operandi que estão educando as crianças no modo geral. Mas antes da gente falar dessa nova geração, eu gostaria ainda de falar um pouco dos pais, ou dos professores de hoje em dia. A gente recebeu muita informação, muita educação e muitos padrões e paradigmas de uma sociedade que é essa sociedade, que a gente sabe muito bem, que ela foi erguida num padrão militar, numa padronização de pessoas para servir ao sistema, para servir ao capital. E aí foi colocado muitas imposições de como segurança para a família, de uma necessidade de fazer dinheiro, é uma realidade onde o tempo é dinheiro. Muito foi falado disso na geração passada, tanto que uma geração que marca os anos 80, que muitos de nós vivenciaram muito forte, ou nasceram nesse ano de 1980 para frente, foram os IUPs, e é aquela coisa desenfreada do capitalismo selvagem. Então, a partir disso, a gente vem vendo uma outra realidade se manifestando, uma realidade onde o tempo é arte, é um resgate, onde a gente poderia servir a nossa missão, servir o nosso intento de vida, nossa intenção de vida. Então, eu vejo que daí a gente começa a entender essa transformação de uma sociedade que é baseada no padrão da competição e não para uma sociedade que vem no padrão da cooperação ou da colaboração. Então, a gente tem que estar muito atento a como a gente exige ou tem uma expectativa dos nossos alunos ou dos nossos filhos, exigindo deles certas coisas que não têm essa necessidade real. A necessidade real, a gente está aqui vivendo a serviço da nossa alma, que nos anima, anima de alma, que nos mantém animados, conectados com a nossa alma vibrando, que nos mantém inspirados, com o espírito dentro, inspired, in spirit, em espírito, ou entusiasmado, enteusiasmado, em dentro, teu, Deus, asmo, sopro. Então, com esse sopro divino dentro de nós. Então, é isso que a gente tem que procurar e é isso que a gente está servindo desde quando a gente descobre isso, que demora-se um tempo, tem que ser necessário muitos momentos lúdicos, muitos momentos livres, não só de aprendizagem, como livres também, do brincar livre, como livre também de experimentar diferentes ferramentas, diferentes áreas, para entender aonde a gente se sentiu mais animado, aonde a gente se sentiu mais vibrante, aonde a gente se sentiu mais entusiasmado, inspirado, e etc. Então, um segundinho. Então, a partir daí, é viver isso o resto da vida, entendeu? O retorno financeiro é uma consequência desse servir. que faça bem feito e cada um é único, cada um que encarnou até hoje nesse planeta é único, com DNA único, com uma vibração única. E eu acredito que a gente tem um potencial que ele é único, que ele é o resto do Senhor. Cookie, cookie. E acredito que a gente está a serviço desse potencial. Então, eu vejo que a gente tem que desescolarizar os pais primeiro, para depois pensar em desescolarizar os filhos, tirar certas referências que a gente tem do que a gente espera de um filho nosso quando crescer. Deixar ele ser o que ele veio para ser, é ele que vai descobrir, não é a gente que vai colocar isso. Então, é isso que eu queria falar da nossa geração, de quem já está... As crianças maiores, né? As crianças mais crescidinhas. E falar um pouco dessa geração dos curumim de hoje em dia, né? A gente tem dois tipos que falam muito, que é até uma forma de também, de um taguear, de uma caracterização, mas são tipos de energia que a gente entende, conhece, assim, eu acredito que até um deles eu mesmo fui nesse caminho. Cookie? Aqui. Bem? Então, primeiro falando das crianças índio, eu tenho muita identidade, assim, muita sintonia com o que falam das crianças índio, que elas vieram quebrando paradigmas, abrindo barreiras e abrindo caminhos para que essa nova identidade também de alma, essa nova forma de energia poderia se manifestar aqui, que são as crianças cristais. Então, muitas crianças índios, elas foram taxadas de déficit de atenção, foram taxadas de hiperativas, e elas não puderam... Algumas delas não puderam realizar, ou não estão podendo realizar o teu máximo aqui, receberam medicamentos, foram levadas para psicólogos e colocados como se fosse algo diferente, algo excepcional. E são, só que, na verdade, por um lado positivo, porque elas vieram para quebrar uma barreira, para sair daquela padronização e enfrentar, desafiar e trazer o novo. Entendeu? Elas canalizaram muita coisa nova para que essas crianças que estão encarnando agora, que são as crianças cristais, elas pudessem já receber algumas barreiras e alguns paradigmas quebrados. Então, eu vejo que as crianças índios, elas quebraram casinhas, caixinhas, muros, e com essa quebra, com esses tijolinhos, elas construíram pontes. Pontes para esse novo mundo, pontes para esse novo paradigma, que é um paradigma que a gente pode colocar como de um novo mundo, de uma nova terra, de uma nova realidade, de uma nova consciência, que seria o quê? Seria um mundo de mais colaboração, de mais harmonia, de menos hierarquia, de muito maior... Olha a Negrita aí. É você, Negrita, que tá. Fica calminha, calminha. Essa é a Negrita. Negrita é a filha dos dois. Aquela ali... Essa aqui é labrador. Que isso, gente? Que isso? Vocês estão sendo filmados? Olha os monstros. Esse aqui é o pastor suíço. E a Negrita é a mistura dos dois. Olha lá. Aquela lá é a cama. Minha amada companheira que tá filmando a Aletheia. E aí... Essa é a Negrita. Chega devagar, Negrita. Enfim, vamos deixar aí o espírito brincalhão da criança interior, do coiote. Eles estão brincando. O céu do céu do céu do sul. É a água. Ui! A água, as emoções. E combina com esse momento que a gente tá falando das crianças. Deu brincar. Então... É... Voltando. As crianças cristais... Calma, Negrita. Calma. 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 As crianças cristais... As crianças cristais, elas têm uma forma de ver o mundo muito mais harmônica, muito mais pacífica, muito mais harmoniosa. E algumas delas estão sendo taxadas, por elas serem tão pacíficas, tão puras, elas estão sendo taxadas de autistas, algumas também de déficit de atenção, mas num outro nível, não de hiperatividade, mas num nível muito de amor. É uma energia amorosa, é um coração puro, né? Que Jesus já falava. Só os puros de coração virão até mim, virão até essa nova terra, até esse novo mundo. Então, esses puros de coração são essas crianças cristais que estão vindo aí. E a gente só precisa observar eles, aprender com eles e preparar esse mundo, preparar essa biodiversidade pra eles chegarem e poderem colaborar, poderem interagir. Vem aqui, negrita, negrita. Poderem interagir. Deita aqui, deita aqui pra ganhar carinho. E... Olha o gavião. Poderem interagir e poderem trazer essa realidade de um mundo mais harmônico e mais pacífico. Então, família, voltamos. A bateria caiu, mas a energia continua em cima. A negrita tá mais calminha, os cachorros também. Agora temos a presença de um tucano aqui no sítio, a morada da família. Esses dias um tucano apareceu e sacrificou aqui na frente do sítio. Está aguardando ele pra fazer a taxidermia e fazer até uma aprendizagem baseada nesse projeto da taxidermia, estudar o tucano, estudar essa região aqui chamada Araras e que tem mais tucanos e maritacas do que Araras. Mas voltando à parte das crianças cristais, essas crianças estão prontas, família. O coração delas, a visão de mundo delas, tá pronto pra cuidar do planeta, pra mudar a relação entre os seres humanos, a forma de se relacionar, pra colaborar mais, pra cooperar mais. Então, o que a gente tem que fazer é só aguentar mais um pouquinho, continuar preservando o meio ambiente, porque essas crianças realmente estão vindo pra dar uma nova vibração pra a humanidade. Então, essa hora a musquitada também começa a ficar mais presente. Então, eu queria falar especificamente de um tipo de escola que eu estou canalizando, uma escola que tem toda essa preocupação, não seria preocupação, todo esse cuidado de uma escola normal, uma escola que foca no aprendizado, foca na autonomia da criança, foca na segurança, foca na motorcidade das crianças, mas também uma escola que ensina mistérios, ensina gastronomia, ensina marcenaria e prepara a criança pra ser o avatar que ela veio pra ser nesse mundo. Todos nós, a gente tem esse potencial avatariano. Como Jesus veio aqui e ascensionou a essa frequência crítica, nós também temos essa capacidade. Então, eu acredito que se a gente não atrapalhar com a educação como pais, como professores, impor algo que o sistema exija de nós e deixar cada um vibrar no seu potencial, na sua intenção de vida, a gente vai ter praticamente uma nova raça aqui nesse planeta, uma raça de seres a batalha, que a gente poderia pensar como super-humanos. Não só super-humanos no nível supra-sensível, metafísico, de telepatia, de cura através da mão, de ativação de um fogo através das mãos, em alguns casos de levitação, não no sentido tão assim, mas um super-humano de... um coração super-humano, uma pessoa super-humana, sensível, uma pessoa com uma compaixão, uma empatia pelo outro irmão. Então, eu queria trazer essa... compartilhar essa canalização que eu tenho feito de uma escola que trabalha nesse potencial, nesse potencial avatariano da criança. E de que forma a gente pode ter isso? Bem, tem algumas ferramentas que a gente tem hoje em dia que são... que ajudam a isso. uma delas é a gamificação das coisas, entendeu? Ver as coisas como um jogo, né? O Edgar Gouveia Jr. faz isso muito bem com o seu jogo The Call, o Augusto de Franco tem um jogo também chamado Melhor Lugar do Mundo, tem vários jogos espalhados pelo planeta com essa... esse propósito de transformação da sua comunidade, transformação do meio onde você vive e espalhando para a sua transformação planetária. E... dentro dessa... desse jogo, cada um tem o seu avatar. A criança em si, ela acha que o avatar é só o perfil dela ali, ela não tem noção do que é realmente um avatar. No entanto, tem aquele desenho de criança chamado Avatar, que tem o Aang, eu acho que é o nome dele, que é o mestre das armas, mestre das armas, mestre do ar, e o Aang, ele tem esse potencial... Apareceu o que aqui? Tucano! E é um tucano ali também, não é? É um tucano que veio! Ó, que lindo! é um tucano aqui... Momento de observação, silêncio, contemplação... Tem um outro tucano... Tem um tucano por baixo. Tenho um tucano. Então... botando... É... esse... desenho, esse filme, o Avatar, Mestre do Ar... já passa para a criança esse potencial avatariano dela, porque é um ser que domina o elemento A. Então a gente tem várias outras ferramentas que são do mundo atual, que você consegue trazer para a criança esse universo desse potencial avatariano dela. Eu tenho feito aqui no sítio vivência com crianças ligada aos quatro elementos, a gente fez aqui uma colônia de férias, a gente fez aqui também algumas vivências. Fora daqui também eu tenho feito esse trabalho ligado aos elementos. Eu fiz lá em Pindamonhangaba um projeto para a empresa Evoluir do meu amigo Fernando Monteiro, um projeto que é um parque ligado aos quatro elementos e cada oca é o elemento. E ali você tem a necessidade do elemento, você tem o aspecto biofísico dele dentro do corpo, você tem a história dele dentro da humanidade, você tem um aspecto também xamânico da direção norte, sul, leste, oeste, que aquele elemento representa, você tem um tótem conectado àquele elemento, o animal de poder conectado àquele elemento. Eu estou gostando de estar aqui embaixo desse tucã. E aí a gente desenvolveu esse projeto para lá. Então eu acho que se a gente tiver uma atenção mais plena para os elementos, esses elementos estão dentro da gente, são elementos que estão aqui no todo também. Cada planeta é composto também desses elementos. Então a gente tem essa possibilidade de estar no contato maior, ressacralizando também mais esse elemento. Aqui é um local que a gente faz o nosso fogo aqui, às vezes uma fogueira cerimonial, às vezes só um fogo realmente para aquecer. Ressacralizar não só o fogo, como fogo sagrado, a água que a gente bebe como a água sagrada, o ar que a gente respira, agradecer por esse ar que a gente respira, a terra, tem uma conexão com a Pachamama, tem uma conexão com a Madre Terra, que tudo que vem da terra é sagrado. E está trazendo essa noção, dessa ressacralização também para a criança, também para os pais que estão educando as crianças. E a gente está preparando a criança para ela evoluir nesse potencial avatariano. E aos poucos está passando ferramentas, assim como Jesus recebeu os essênios, recebeu na Índia, ferramentas ligadas ao Yoga, ligadas ao Ayurveda, ligadas ao xamonismo. Não estou falando só no sentido de Jesus. Está passando essas ferramentas para as crianças, e as crianças estarem descobrindo ali qual é o elemento que mais se conecta a ela, está descobrindo qual é a conexão que ela tem maior com qual ferramenta, com qual alquimia. E a partir daí está trabalhando dentro de si esse lado sagrado, está trabalhando dentro de si esse lado do xamã que habita dentro de todos nós, do médium que habita dentro de todos nós, e está desenvolvendo esse potencial cristo e avatariano. Então, eu acho que assim, tem algumas iniciativas pelo mundo todo que estão acontecendo. Eu tenho bebido de algumas fontes, agora eu estou fazendo um seminário de antroposofia, para não necessariamente ser um pedagogo Waldorf, mas absorver também esse conhecimento lindo que o Rudolf Steiner trouxe para o mundo. Mas também gosto de beber em outras fontes, e junto com minha companheira, junto com um grupo de amigos daqui, a gente está abrindo uma escola aqui perto no Vale das Viveiras, aqui perto da Reserva Biológica de Araras. E a escola, ela ainda é um laboratório, e vai continuar sendo um laboratório para a gente, ao longo que a gente vai materializando esse projeto. Mas para mim vibra muito forte isso, de preparar as crianças para atingir esse nível máximo dela, desse ser integral dela, desse potencial, dela realmente vir aqui e manifestar esse Cristo aqui na Terra. Esse Cristo que está disponível para qualquer um nessa frequência 144 mil. Então, era isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Espero que tenha ficado claro, assim mesmo com essa quebra que a gente teve no vídeo, com a queda de bateria do celular. Mas eu estou muito feliz de participar desse webinar de aprendizagem viva. Deixo aqui o meu contato, o meu Facebook é Marcelo Chama, tá? Vocês também me encontram pelo perfil do Nova Terra, que é um movimento que eu cocrio com a família já há cinco anos. Então, procura aí a página Movimento Nova Terra ou New Earth Movement. Tá? Basicamente é isso. Agradeço a interação dos cachorros. Aqui nos cachorros aqui agora estão comendo um abacatezinho, que é direto do nosso pomar. Agradeço aos tucanos e a toda a tribo pátria. Agradeço as montanhas maravilhosas. Agradeço a mãe montanha. E agradeço a todos vocês aí, que estão aí e colocaram sua atenção nesse compartilhado. Tá bom? Ficamos graças a Roma e Takoyashi por todas as nossas relações, conexões, cocriações. Assim seja, assim é. Hi-hah! Tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum. Tum-tum. Tum. Tum-tum. E aí